Destaque neste bloco do programa, a coletiva de artes visuais e design de descompressão momentânea, que é realizada pela contemporânea Confraria de Arte e Design, lá na Mobília Soluções Corporativas, aqui na Savas. Os curadores foram Lucilene, Lucilene Bregdorf e Marcos Esteves. A coletiva de Arte, com destaques também para Lene Hipólito e Garaplantas. Melhor do que eu falar é rodar o BT. Vamos lá. Nós estamos na Mobília Soluções, Móveis Corporativos, juntamente com o contemporâneo Confraria de Arte e Design, onde nós estamos reunindo 17 artistas com o apoio do Igara Plantas. O nome é Descompressão Momentânea e o conceito é baseado nos estudos que foram feitos e que demonstraram que no ambiente de trabalho é necessário haver uma pausa momentânea para que o funcionário, e até mesmo um cliente possa ter um momento de relaxamento que não vai afetar nem a programação das tarefas, nem a seriedade do trabalho. Então, é uma pausa momentânea, uma descompressão. Bom, gente, nós estamos aqui até dia 31 de abril e a gente aguarda vocês para visitar tanto a Mobília com os móveis e as artes do Contemporânea. Olha, a Mobília faz esse ano 39 anos de mercado. A gente entende que é uma data marcante. A gente teve o privilégio de Paulo Navarro acompanhar a nossa inauguração aqui há 18 anos e a gente lá vai se reinventando com esse mercado corporativo que muda toda hora. Aí, esse ano, nós tivemos a ideia de abrir a nossa loja para uma exposição de obras de arte com uma pegada corporativa, que é o nosso negócio. A gente tem visto muita decoração, muita ambientação de quadros, de obras em ambiente corporativo, mas, às vezes, sem uma metodologia, sem uma coisa conceitual. Espero que seja um sucesso. A exposição vai durar 30 dias. Quem não pôde vir hoje vai ter ainda mais 29, 30 dias para estar visitando e encantando com as obras e ver como o ambiente de trabalho fica mais leve, mais humano quando tem obra de arte inserida nele. Então, mais uma vez, estou super feliz por estar aqui participando de mais um momento único promovido pela equipe do Contemporânea Arte e Design. Uma equipe maravilhosa, super talentosa, amorosa, fantástica. E eu tenho a honra aqui de apresentar para vocês o meu trabalho, que eu tenho desenvolvido uma técnica fabulosa, trata-se do pontilismo. É uma técnica usada por grandes mestres da pintura desde o século passado. E eu estou apresentando. É um trabalho construído, é um trabalho inovador, traz uma contemporaneidade. Essa telinha em especial, ela trabalha com o objetivo da mulher moderna, mulher à frente. E também, ao mesmo tempo, eu quero colocar para vocês que eu estou com mostras de artes internacionais, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, tem diversos países por aí. E no final do ano, irei lançar um livro sobre arte também. E no final do ano, irei lançar um livro sobre arte também. E no final do ano, irei lançar um livro sobre arte também. E no final do ano, irei lançar um livro sobre arte também. E no final do ano, irei lançar um livro sobre arte também.